Ei, ei, ei Sai, 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 sai Rodrigo, acelera Porra aí Vai, vai Ai, caralho Ei, que física Ah, ah, ah Ei, ó lá, 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 minhas porções, ó Quebrou Chegou Chegou Vem, vem Pra frente Vai, vai, vai Alerta, boa Alerta Alerta Ei, ei, ei Boa Boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL